E aí pessoal, saiu! O WhatsApp GB acabou de atualizar de novo e como de costume, nesse vídeo eu vou te mostrar como baixar e instalar essas novas funções que chegaram. Tá repleto de coisa nova nessa nova atualização aqui, então inclui a correção de alguns bugs que tava dando na versão anterior. Então recomendo muito que você faça o download, acompanhe aqui o passo a passo pra não dar nenhum erro aí no seu caso. Só que mesmo que se der algum erro, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar te ajudar o máximo possível. E depois, como de costume, eu vou te mostrar alguns truques, algumas dicas. Então assim, fica até o final do vídeo pra você não perder nada. E é claro, deixa o seu joinha aqui porque tem muita gente que só vem, pega o link e depois sai do vídeo. Mas pelo menos deixa o joinha aí pra nos ajudar. E agora sem mais enrolação, vamos lá pra essa nova atualização. E vamos lá pra prática. Agora pra você baixar essa nova versão do WhatsApp GB, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui no link da descrição que vai ter o link de download do WhatsApp GB atualizado. Clicando no link da descrição, a gente vai ser direcionado pra essa página aqui do Terabox, que é onde você vai conseguir baixar essa nova versão do WhatsApp GB. Então eu coloquei aqui no Terabox porque, como eu sempre falo, não tem anúncio, não tem vírus. É sempre verificado aqui pelo canal e é o site mais seguro que você pode baixar e pra não pegar vírus aí no seu celular também. Então aqui dentro desse site do Terabox, você vai escolher a versão que você quer do WhatsApp GB. Se é o WhatsApp GB primário ou secundário. No WhatsApp GB primário, como você sabe, é pra você que só tem um chip no celular. Então, baixa a versão do GB primário se você tiver só um chip. Se você tiver dois chips e quiser utilizar dois WhatsApps diferentes com dois chips diferentes, é só baixar o secundário aqui, beleza? Então, aqui dentro do site eu vou baixar o primário mesmo, tá? Vou clicar aqui nesse botãozinho de download e vou clicar em download com velocidade normal. Pronto, pessoal. E talvez pra você baixar, seja necessário você criar uma continha aí totalmente gratuita nesse site. Então é só criar sua continha e baixar o arquivo que o download vai ser iniciado. E aqui a gente pode ver que meu download já foi concluído. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou clicar aqui, ó, nesses três pontinhos. Vou vir aqui em downloads. E pronto, pessoal. Já tá aqui a nossa nova versão do WhatsApp GB primário que a gente acabou de baixar. Então agora o que a gente vai fazer é abrir esse arquivo. Vou dar um toque aqui em cima do arquivo pra baixar esse arquivo. Vou clicar aqui em instalar. E é só aguardar aí o seu WhatsApp ser instalado com sucesso. Lembrando que se você tiver algum outro WhatsApp no seu celular, você vai ter que desinstalar, tá? Se você estiver baixando, no caso, o WhatsApp GB primário. Porque com o secundário, como eu falei, não precisa. E aqui é aquele processo que você já conhece. Você vai colocar aí o seu número de telefone. Vai aguardar a mensagem chegar aí no seu WhatsApp. E aí você vai prosseguir. Eu não quero fazer nenhum backup, então vou clicar aqui em não. E vou colocar o meu número. E pronto, pessoal. Aqui já consegui instalar a nova versão do WhatsApp GB aqui no meu caso. Aqui tá alguns recursos novos que chegaram. Mas agora vamos passar pra alguns truques aqui dentro do nosso WhatsApp GB. Então aqui em cima a gente já tem algumas pequenas funções. Tipo o modo avião, modo escuro. Se você ativar, você vai ativar o modo escuro aqui no seu WhatsApp GB. E aqui nos três pontinhos, quando você clica nos três pontinhos. E aqui em privacidade, por exemplo, tem uma lista de função que pode usar rapidamente sem entrar lá dentro das configurações do WhatsApp GB. Então se você clicar aqui em GB Mods, aqui sim vai ter todas as funções, as funções principais. Por exemplo, aqui em privacidade e segurança, você pode congelar o visto por último. Pra ninguém saber a última hora que você esteve online. Pode desativar a tag encaminhada. Mais embaixo aqui a gente tem essa opção de ocultar o status visto. Ou seja, nenhum dos seus contatos vai saber que você visualizou o status dele. Aqui embaixo tem essa opção de enviar os tiques azuis só depois que você responder. Então a pessoa só vai saber que você visualizou depois que você enviar uma mensagem pra ela. Porque só vai ficar um tique azul. Se você não mandar nada, a pessoa não vai saber que você tá com internet e que você visualizou aquela mensagem. Então aqui embaixo a gente tem essa outra opção também de bloqueio do WhatsApp. E aqui ó, já chegou essas novas funções aqui embaixo, onde você pode tornar o padrão invisível. E quando você colocar um bloqueio do WhatsApp, o seu padrão, o desenho lá vai ficar invisível. E aqui também tem essa nova função de alterar o fundo do padrão de bloqueio. Você pode escolher uma foto, escolher alguma coisa. Então como eu não quero, vou desativar. Vou voltar aqui pra essa área de configurações e backup de dados. Aqui em aparência, você pode personalizar, por exemplo, os emojis que aparecem aí no seu WhatsApp. Então você pode baixar os emojis aqui do iOS. Você clica nesse botãozinho de baixar. E aí depois que baixar, você seleciona aqui os emojis do iOS. Que pronto, todos os seus emojis aqui nesse WhatsApp GB vão ficar idênticos ao do iPhone. Ainda que embaixo tem o estilo da fonte que você pode alterar. Lembrando que se você alterar essa fonte aqui, você vai ter que selecionar de novo aqui os emojis do iPhone. Porque ele desmarca automaticamente. Tem a opção aqui de alterar o ícone da notificação. Então você pode alterar aqui os ícones. E voltando aqui nas configurações GB de novo. Aqui em tela inicial, cabeçalho da tela inicial. A gente tem algumas opções que, por exemplo, eu costumo deixar desativado. Esse separar a conversa dos grupos. Geralmente eu gosto que deixa tipo tudo juntinho mesmo. Eu desmarco essa opção de mostrar o ícone do modo escuro. O ícone de modo avião. E aqui embaixo tem essa opção ainda de desativar, clicar em WhatsApp. É uma das funções que eu mais gosto. Que voltando aqui na tela inicial. Se você clicar em cima desse WhatsApp, dessa palavra WhatsApp. Ele vai pedir para você colocar uma senha. Cadastrar uma senha. E agora que você cadastrou. Você pode selecionar uma conversa que você queira ocultar. Para ninguém ver. Você pode clicar nos três pontinhos. E tem essa função aqui de ocultar a conversa. Você coloca a sua senha de novo. Pronto. Aquela conversa foi jogada lá para dentro dessa palavrinha aqui do WhatsApp. E só você clicando e colocando a sua senha. Você consegue acessar aquela conversa oculta. Para desocultar é a mesma coisa. Seleciona. Clica nos três pontinhos. E clica em mostrar a conversa. E você coloca a senha que você cadastrou de novo. Pronto pessoal. E bom, tem muitos recursos que você pode fuçar mais aqui. Isso aqui foi só o básico mesmo. Então se você gostou já deixa o seu like. Se inscreva no canal ativando o sininho. E é claro, deixa aqui nos comentários se você está com alguma dúvida. Que a gente vai te ajudar o máximo possível. Beleza? Fui pessoal.